Fala pessoal, estamos ao vivo em mais uma live na reta final da eleição, hoje é quarta, então quinta, sexta, sábado, quatro dias da eleição, vamos fazer bonito, vamos fazer o presidente Bolsonaro levar no primeiro turno, Tarcísio também está despontando aqui em São Paulo, tudo indica o astronauta muito bem também, com muita chance, e é importantíssimo porque para senador não tem segundo turno, então em São Paulo, o seu senador, o senador do Bolsonaro, a união então falada na direita, é em nome do astronauta, que está na disputa ali, serradíssima com o Márcio França, é o que tudo indica, o astronauta é o número 222, beleza? E não esquece não, porque aqui em São Paulo, todo mundo 22, mas chega na hora do Tarcísio, é 10. E falando em São Paulo, a gente tem um candidato a estadual que é uma pessoa da minha confiança total, conhecido como Carteiro Reaça, ele já foi temporário da Polícia Militar aqui em São Paulo, Carteiro da ECT, da empresa de Correios e Telégrafos, se lembra dos Correios? Que no passado dava prejuízo, agora dá lucro? Então, essa daí mesmo. E é deputado estadual. No outro lado, aqui no Nordeste, fronte de batalha pesado, mas um cara corajoso que está botando a cara, já é vereador, na última eleição melhorou a votação dele, passou a ser o sexto melhor votado da Bahia e agora está vindo a federal. Boa noite, meus amigos, Gil Diniz e Alexandre, aleluia. Como é que você está, Gil? Tudo bom? Boa noite, deputado Eduardo, boa noite, aleluia. Satisfação aqui falar com vocês. Muito trabalho aqui em São Paulo, né? Acho que é o terceiro, quarto dia, nesses 40 dias que a gente está em casa, né? Praticamente aí, mudamos o estado de São Paulo inteiro e na reta final aí, apostando a que o presidente leva no primeiro turno. Então, muito trabalho. A gente ainda tem três, quatro dias de muito trabalho, mas essa é a nossa aposta, esse é o nosso empenho. E aí, na Bahia, aleluia, o pessoal sempre falando que é um estado vermelhinho, tradição de legenda do PT. Como é que está essa tua campanha aí? Fala, deputado Eduardo, deputado Gil, prazer estar aqui com vocês. E a Bahia vai surpreender, viu? De sete... Ó, análise fria aqui. Não é de político, não, mas de sete de setembro pra cá, carreata brotando em tudo que é lugar, tudo que é cidade, pequena. Vou dar um exemplo ontem. Ontem o presidente esteve em Petrolina Juazeiro, estava comentando aqui que foi um estrondo. Juazeirense comentando, ó, nunca teve nada parecido aqui, mas eu vou dar um detalhe final. Eu, depois da carreata, fui pro hotel, descansei e à noite eu fui pra uma cidade próxima aqui de Juazeiro, chamada Curaçá, cidade pequena. Fui em Curaçá e depois eu fui no distrito de Curaçá, chamado Riacho Seco. Fica a 50 km da sede. Um lugar pequeno. Pra vocês terem ideia, o presidente teve em 2018 100 votos lá. 100 votos. Aí o pessoal falou, ó, o presidente teve 100 votos aqui. E semana passada teve uma carreata com 150 carros. Vai dobrar a meta, hein? Vai dobrar a meta. Só em carreata, né? Então, tá bem diferente, bem diferente e eu tenho certeza que o Brasil vai ter uma surpresa aí. Mande um beijo aí pra Thaís, Tavinha e as crianças também. Tchau de volta. Pessoal, olha só, eu vou deixar aqui embaixo, como eu sempre faço, as redes sociais. O Gil é conhecido como Carteiro Reaca, então aquela arroba ali não tá errada não, tá? É Carteiro Reaca mesmo. O Alexandre Aleluia é mais fácil. É só lembrar, Aleluia Irmãos, e entrar lá no Instagram dele. Mas é pra vocês, pra vocês seguirem e ficarem à vontade. Eu vou começar aqui, Aleluia, com a sua licença, mas eu vou colocar aqui o cartão de visitas do Gil, pra gente começar com ele aqui, os primeiros combates e os primeiros debates, num caso que se tornou notório, né? Que foi o estelionato do Mamãe Falei indo para a Ucrânia. O Gil Diniz tem um depoimento muito forte aqui, durante a comissão que analisou o impeachment do Arthur Mamãe Falei, aquele que disse que as mulheres lá na Ucrânia são fáceis porque são pobres. Vamos dar uma olhada aqui. Presidente, cumprimento aqui todas as mulheres, todo o público presente, principalmente essas mulheres que representam, deputado Freitas, a comunidade ucraniana, o povo da Ucrânia que nesse momento, deputado Emílio, sofre com uma guerra desproporcional. Esse cidadão aqui, Arthur Duval, que está aqui com essa cara de vítima, deputada Isa, não é vítima de absolutamente nada. Esse cidadão aqui, ele foi fazer campanha na Ucrânia, foi usar o povo ucraniano para fazer palanque político, para fazer a sua pré-campanha de governador. Não foi isso, Arthur? Outro que devia estar sentado ao seu lado aqui é o senhor Renan Santos, aquele que te ensinou como pegar mulher no mercado, em cidades pobres. Olha aqui, Arthur, olha no meu olho. Covarde. Olha aqui no meu olho, Arthur. Olha aqui, está sorrindo por quê? Deputado, por favor. Olha no meu olho. Deputado Gil. Porque são pobres, não é mesmo? Repete aí. Com todos aqui presentes, com essas mulheres ucranianas aqui presentes, repete aí, Arthur. Fáceis porque são pobres, não é mesmo? Seu playboy, que não conhece o que é ser pobre, não sabe o que é a pobreza, não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa vulnerável? Lá na Ucrânia, Arthur? Arthur, ou aqui em São Paulo, como que é a porta de balada? Você fez uma comparação de uma fila de refugiadas ucranianas, sem maridos, sem filhos, com uma fila de porta de balada em São Paulo. Arthur, é a sua cara, Arthur. Você não é só um anão físico, você é um anão moral. Um anão moral. Você não representa aqui absolutamente ninguém. Foi fazer o seu tour de blonde. Não foi? Se deu mal, né? Se deu mal. Fáceis porque são pobres. Gil, nós aqui somos muito acusados de discurso de ódio, toda aquela narrativa da esquerda para tentar caçar os nossos mandatos, processar em algum tribunal, ganhar uma indenização. Explica para a gente, de maneira técnica, por qual motivo o Arthur foi caçado, porque se foi para apenas aquilo que ele falou, isso pode abrir um precedente perigoso. Conta para a gente essa história aí, por favor. Ele não foi caçado pelo que ele disse, Eduardo. Ele já era reincidente no Conselho de Ética, ele já tinha duas punições, uma delas eu acabei aplicando ali nele, já tinha dado problemas ali no plenário, né? E tinha liberado um assessor dele para ir pedalar nas montanhas do Chile, o assessor ganhando 25 mil reais, e ele assinou o livro ponto do assessor dele. Sendo que o cara estava no Chile, ou seja, ele fraudou um documento público e eu acionei o Conselho de Ética, ele já tinha uma advertência, ele não podia tomar a mesma punição. O que ele faz? Ele faz uma vaquinha, ele faz um estelionato ali, pedindo doações para ir para a Ucrânia. A gente viu o que ele foi fazer. Ele fala ali do tour de blonde, de pegar mulher em porta de balada, em fila de mercado, mulheres pobres. Mas não foi por isso, pelo que ele disse. Então vamos lá, ele é em reincidente, ele faz esse estelionato eleitoral, pegando doações, essas pessoas ali que contribuíram para essa vaquinha, teoricamente para ajudar o povo ucraniano que está ali em guerra com a Rússia. E uma série de outras situações. Ele não pede autorização para a Assembleia Legislativa para sair do país. Ele não se licencia do cargo, ou seja, ele estava exercendo o seu cargo de parlamentar, atuação política. E ele se mete num conflito onde o Brasil é neutro. Inclusive, ele mesmo confessa que ele fabricou coquetéis Molotov. Isso são as palavras dele. Coquetel Molotov é uma arma de guerra, uma arma incendiária, que o Brasil é signatário de protocolos aí de abolição dessas armas. Ou seja, ele é réu confesso. Isso tudo nós juntamos ali no pedido de cassação. Eu sou um dos autores de um desses pedidos que foi à frente, né? E ainda bem, prosperou essa nossa representação. Então ele não é cassado simplesmente pelo que ele fala, mas por toda uma conduta arbitrária à ética parlamentar. Então o parlamento ali se reuniu. Não teve um único, aleluia, não teve um único deputado que saiu em defesa desse cidadão. E olha que ele tem alguns amigos ali, inclusive de partido. Para vocês terem uma ideia, deputados do União Brasil estavam ligando para nós, né? Para tentar abafar o caso. Porque antes, Eduardo, dele ser cassado, o que ele faz? A estratégia dele era renunciar ao cargo. Primeiro ele achou que não ia acontecer nada. Depois ele viu que a coisa complicou para ele. E ele renuncia ao cargo. Quando ele renuncia, ele achou que ele manteria seus direitos políticos. É isso que eu ia perguntar. Se ele é elegível ou se ele está indicando alguém para essa candidatura agora? Não, ele não é mais elegível. Por quê? Porque nós continuamos o processo até o final. Por mais que o Rodrigo Garcia tentou interferir dentro da Assembleia, para salvar a pele do Arthur? Lembrando, hein? O Arthur foi eleito pelo DEM, antigo partido do Rodrigo Garcia. Ele foi liberado pelo Rodrigo Garcia e foi para o Patriota, num acordo entre ele e o Rodrigo Garcia, para que ele fosse candidato a governador. Mas aquele candidato a gente sabe que vai perder. Só para atacar os seus adversários. No caso, o nosso Tarcísio se deu mal, porque nós não aceitamos essa interferência do Executivo. Eu mesmo atendi ligação de deputados hoje do União Brasil, do antigo DEM, e disse que levaria o processo até o final. Nós levamos o processo até o final, passamos ali no Conselho de Ética, como você colocou aqui as imagens, foi unânime ali a votação no Conselho de Ética, e levamos a votação a plenário. Também foi unânime a cassação de Arthur. Ele está inelegível por oito anos. E agora a MBR está com uma estratégia aí, é até cômica, né? De lançar vários candidatos a deputados estaduais. Hoje eu vi uma música deles aí, uma paródia do El-Chan. Parece que o Tiririca fez escola, né? Eles estão apostando aí na campanha política à lá Tiririca, né? Eu creio que não vão ter êxito aí, porque o povo está cansado disso. Muito bom. É importante esclarecer isso daí, colocar pingos no ziz, porque a própria, talvez, quem sabe, militância deles bateu muito nessa tecla. Ah, vão caçar ele por falar, vocês não defendem a imunidade parlamentar, mas são dois casos totalmente distintos. Ele não foi caçado pelas besteiras que ele falou. Isso aí, para mim, foi um estelionato. Você pegar a pique do brasileiro, colocar em posição de erro para ter uma vantagem indevida, é totalmente o que está descrito no artigo 171 do Código Penal. Isso daí, obviamente, não é condizente com a atividade de um parlamentar. Fora isso, tem a mentira dos coquetéis Molotov, que o próprio colega dele entregou, né? Ele tirou foto lá, um monte de garrafa. Nunca imaginei fazer coquetéis Molotov. Aí, um segundo depois, estava o Renan Santos, o coleguinha dele, tirando foto selfie. Estão lá as garrafas num pub, num pub, que é lá na fronteira com a Polônia, a 800 quilômetros da guerra mesmo, onde está acontecendo. Porque a guerra está acontecendo a leste da Ucrânia, não a oeste. Então, assim, eles já eram os telematários que a gente sabia, né? Isso daí só deixou claro, botou o preto no branco, e foi ainda, teve aí a questão moral dos áudios dele. E detalhe, ele tinha um vídeo lá da Ucrânia falando, né? Bolsonaro aqui está queimadão, ó, Bolsonaro queimando o filme do brasileiro geral. Aí vai esse bosta aí lá fazer esse tipo de atividade. Só fiquem espertos, gente. Por quê? Porque ele está apoiando gente da MBL. Ele vai tentar eleger gente para depois ele virar chefe de gabinete, assessor, e continuar com as palhaçadinhas dele. Eu acho que a gente não merece esse tipo de pessoa na política. Falando agora em pessoas que merecem entrar na política, vou passar um vídeo aqui do Alexandre Aleluia, que não é de hoje que a gente se conhece, né, Aleluia? Já tem uma estradinha aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Um tempinho, hein? Eu que bem do seu Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fala, pessoal da Bahia, aqui Eduardo Bolsonaro. Estou fazendo esse vídeo aqui para apoiar o meu amigo Alexandre Aleluia. E estou pedindo para você levar em consideração o nome dele na eleição deste ano. O Aleluia sempre teve com as nossas bandeiras em pé lá na capital, né? O meu amigo Alexandre Aleluia dispensa apresentações. Eu acompanho eles e todos os postos dele eu posto praticamente assim embaixo ali que são muito bons, são muito pertinentes. Somos contra a ideologia de gênero, somos a favor do armamento civil, para que você tenha a legítima defesa, defendemos a família, somos contra o aborto e temos no coração Deus e o Brasil. Dizer que esse ano é importante, eu espero que vocês não tenham esquecido e vamos valorizar aqueles que trabalham por vocês. Estamos junto aí, do lado do meu camarada Aleluia aqui. Grande abraço. Estão pedindo voto aqui para o Aleluia, Salvador, Bahia. Aleluia, a gente já se conhece, né? O melhor foi a camisa do Bahia, viu? Bahia não. Bahia. Fala o seguinte, você defende muito a pauta das famílias, né? É um conhecedor de história. Uma das vezes que eu fui aí te visitar, você fez uma sessão solene homenageando os pracinhas. Eu acho que é um resgate histórico incrível que a gente tem que fazer. Como é que você pretende desempenhar esse trabalho de defesa da família ou quão importante você acha, por exemplo, o combate à ideologia de gênero lá em Brasília? Olha, cortou aqui. Repete aí, Eduardo. Estava falando aqui, eu estava te perguntando como é que você pretende desempenhar esse papel na defesa da família e também no combate à ideologia de gênero? Que são aí pautas que eu vejo bem fortes no seu discurso. Ó, isso é uma pauta primordial para mim. A gente tem que defender as famílias. Para mim, a família é a última parte da nossa liberdade. eu sempre repito, a família é um momento familiar, é um momento que não tem governante, não tem político sussurrando no ouvido das pessoas, não tem ninguém falando, ah, você deve fazer, você deve ensinar isso para o seu filho. É um momento ali realmente de consciência. As pessoas ensinam a moral, e o nosso povo é cristão, a moral judaico-cristã para as nossas crianças. Então, família ali é a barreira. Para mim, é um livro marcante, que é o livro Sussurros, que conta como era a história, a vida privada da União Soviética. Quando, o que aconteceu quando as pessoas, a União Soviética juntou famílias em um apartamento, por exemplo. ou seja, destruiu a família. As pessoas começaram a ter que sussurrar para conversar entre si por conta da fofoca, do X9, digamos assim. Então, aí é o momento que você destrói realmente a liberdade das pessoas. Você vê a importância do momento familiar nisso aí. E a ideologia de gênero, essa ideologia macabra, é realmente a deturpação e uma quebra da noção de realidade na criança. Ou seja, é um crime, realmente. É crime novo. E a gente deve combater de todas as maneiras possíveis, seja falando, seja por leis, processo legislativo impedindo leis ruins. Então, esse é um compromisso meu. Sem dúvida, a gente... Vocês chegaram a votar alguma coisa de ideologia de gênero aí na Câmara de Salvador? Toda hora tem alguma coisa, viu? Toda hora alguma coisa. A gente chegou a votar uma lei sobre banheiro trans, né? Em estabelecimentos comerciais e depois da prefeitura regulamentando isso. e eu tinha até... Eu confesso que isso foi aprovado, votei contra, né? Lembro que tinha um voto contra, como vários projetos aqui, são 43, e aí vários são 42 a 1 aqui. E eu só fui me tocar, né? Da regulamentação que chegou, isso chegou nas escolas, quando a reforma, chegou a reforma na escola dos meus filhos, e aí inventaram essa coisa do banheiro trans, né? O banheiro... E aí eu fui entender, não, eu fui reclamar, porque você quer entender se é uma deliberação da escola ou algo, o que é que estava acontecendo. E aí a escola, não, está aqui, a secretaria mandou a gente fazer. Eu comecei a entender lá aqueles meandros de regulamentações absurdas, né? E a gente, eu entrei com a revogação, mas as coisas aqui ficam meio paradas, né? 42 a 1, 42 a 1, 42 a 1. E só resta o tribuna. A gente vai para a tribuna, reclama, mas a ideologia é de crescimento constante. Ainda é muito vermelho aí na Bahia. Como é que estão as expectativas? Nem vermelho, viu? É muito... Eu digo que os parlamentares são muito comandados pela imprensa. Porque a gente tem vários evangélicos, por exemplo, que quando a coisa viraliza no WhatsApp... Mas evangélico votando a favor da ideologia de gênero, cara? Tem, tem, tem. Você é... Ele trabalha pelo quê, então? Pelo que que ele... O que é que acontece? Muitas vezes o que acontece é que o evangélico, ele... Quando é apertado, né? O evangélico, o católico, quando é apertado via rede social, aí ele faz o seguinte, não, vou fazer uma emenda aqui retirando as igrejas, pó de banheiro, trânsito, em qualquer lugar, menos as igrejas. Quer dizer que cristianismo é universal. O cristianismo não termina na parede da sua igreja. Isso eu tenho reclamado bastante no meu mandato. E... Eu digo, lógico, isso não é algo... Não é culpa do protestantismo ou nada parecido. Não estou aqui criticando o protestantismo de forma alguma. mas isso não pode ser uma forma de trabalhar, de pensar, de raciocinar. Isso está errado. Está sem áudio, hein? Opa, é que eu esqueci de tirar do mute aqui. Obrigado. Antes de retornar aqui, o Gil deu uma caidinha. Um dos vídeos que estão viralizando hoje nas redes sociais são de participações do Paulo Guedes. Seja no Flow ou seja também no Pânico. Deixa eu... Calma aí. O Gil está quase voltando ali. E... E eu queria botar um desses vídeos para a gente dar uma olhadinha aqui que é bem interessante e eu acabei de... É bom que eu me informo. Não, quem... A gente em campanha não tem nem tempo para assistir. O Guido Mântega, pelo amor de Deus, né? Quem mais ocupou a Fazenda aí? Além do Guido Mântega, quem mais ocupou ali? O Mercadente chegou a ocupar. Palocci. Palocci. Palocci chegou a ocupar. Meu Deus do céu. Mercadente. Se vocês estiverem nos ouvindo, a gente não tem a sua imagem, Gil. Tenta sair e entrar de novo autorizando que seja usada a sua imagem. Por favor. Então, vamos ver aqui o vídeo do Paulo Guedes. Essa é a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então, nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, três meses seguidos. Então, não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo depois de 30 anos de discurso. Último lugar na educação no mundo. O país não cresce. Desemprego aberto em massa. Achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal. Abrimos 8 milhões de novas empresas. Estão eles todos cadastrados. 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem o homem e a mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família. Segura o cara, ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível. Triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais finais, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Aí, no final, a gente vendendo o nosso peixe. Muito bom, vendendo o peixe. Gil, não sei se você chegou a acompanhar esse vídeo todo, mas o Paulo Guedes estava falando das melhorias do governo brasileiro na questão econômica. Você consegue entender que alguém tem a saudade do Guido Mantegra ou que tem a saudade do Palocci? Será que pode ser tão difícil assim ver o quanto de esforço que o presidente fez nessa área, nova lei do gás, reforma da previdência, privatizações, redução de tributos? Mas o que você lembra de cabeça aí, Gil? O lucro dos correios que vão ser divididos agora para os seus funcionários na PLR, participação em resultados e lucros, eu não consigo entender como que um carteiro que tem no seu contra-cheque o desconto do Postales, o fundo de pensão dos carteiros que foram assaltados pelo PT, que hoje ainda cogitem votar no bandido de nove dedos, o Luiz Inácio. É um dos exemplos da empresa brasileira. brasileiro de Correio de Telegro. Aí na tela, na tela com fundo vermelho e no tempo de PT, os carteiros tendo que pagar o rombo, esse rombo é maior, tá, gente? Já foi atualizado, acho que chegou na casa dos nove bilhões de reais. Então o carteiro está tendo descontado no seu contra-cheque cerca de 20% para pagar o rombo que político fez. E se você olhar no subtítulo da matéria do Correio Brasiliense, está lá. Funcionários dos Correios apertam os cintos para cobrir o déficit da estatal, o fundo que complementa a aposentadoria dos empregados. Gestores aplicaram em ações de bancos falidos e até em títulos da Venezuela. Senadores pedem CPI. Meu amigo, e agora aqui do lado esquerdo está ali a notícia durante o governo Bolsonaro, o indicado por ele para comandar os Correios, que é o general Floriano Peixoto, aí tem lá. Após lucro, recorde em Correios terão distribuição de ganhos a empregados. Gil, por que um carteiro ainda tem a... consegue ter a... eu não sei nem que palavra falar, mas consegue botar no PT? Quanto que o sindicato é importante aí para essas causas? Não, é zero, né? Na verdade, sempre teve... Aqui em São Paulo, o sindicato dos Correios, dos carteiros ali, os funcionários da empresa, é do PCdoB. O PT sempre investiu ali na época da campanha deles, no PCdoB. E a empresa tinha na sua presidência algum indicado pelo PT. Então eles faziam ali um jogo de cena no momento ali de discutir as questões salariais e mandava ver, né? Aceitava tudo que o partido queria. Mas, não, Eduardo, é uma mentalidade sindical, é uma questão cultural que nós passamos aí por 20, 30 anos. O cara acha que ele vai perder direitos, que vai piorar a vida dele. Ah, como se ali na empresa, né? Eu que trabalhei ali na ponta, né? No operacional da empresa, se pudesse chegar, se pudesse piorar ali a situação operacional. Não. Eu, quando era carteiro, já defendia, né? A quebra do monopólio postal e defendia também a privatização da empresa. Tanto é que depois me apelidaram de carteiro reaça, né? De reacionário justamente por isso. Porque eu brigava com a pelegada do sindicato por conta disso. E conseguia ali, dentro do meu meio, né? Convencer vários e vários que a quebra do monopólio e a posterior privatização da empresa seria benéfica para o carteiro que poderia aí abrir a sua empresa, fazer o seu negócio ou então ir para uma outra empresa, né? Ser contratado por uma outra empresa que não ocorre. Você ainda tem contato com alguns ex-colegas? O pessoal mudou a cabeça? Como é que está isso aí? É, eu não... Assim, todos não, né? Mas a gente tem equilibrado. Antes era... De cada dez, oito petistas, dois bolsonaristas, agora a gente tem equilibrado. Um meio a meio, no máximo ali um seis a quatro. Mas a gente tem aos poucos, né? Mudado aí essa mentalidade. E essa questão que o Olavo falava, essa questão cultural, né? Essa mentalidade sindical aos poucos vai nos deixando. Se você pegar essa questão daquela taxa, né? Que a gente pagava por ano, todo um dia por ano para os sindicatos, né? O imposto sindical que foi retirado aí um projeto do candidato ao Senado, né? Do Paulo Eduardo Martins. Foi aprovado e deu uma quebra nas pernas dos sindicatos. Então, aos pouquinhos aí a gente vai mudando essa mentalidade sindical que tem ali na ponta na operação. tem um contato com alguns, vários vão votar no Bolsonaro. Alguns ainda, né? É aquele voto velado. Eles têm medo de ser boicotados ali pelos colegas ali de trabalho. Mas aos poucos a gente está equilibrando esse jogo ali. Uma das coisas, viu, que o Paulo Bés não comenta no vídeo, mas tenho certeza que faz parte ali do raciocínio, é o que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos em relação ao agro, né? A segurança no campo é... Para mim, eu enxergo isso claramente aqui no interior da Bahia e... Impressionante. Se vocês olharem na tela, você tem a... As pessoas estão vivendo prosperidade, né? Aí está aí, ó. Algumas invasões. Agora, isso daí, aleluia, o que eu digo? Eu digo que isso daí é um... Foi um tripé também. foi a questão de titulação de terras, recorde, mais de 400 mil famílias assentadas. Então, eu ia falar isso aí também. Tem a posse estendida de arma de fogo do fazendeiro, que agora não tem que ficar com a sua arma só dentro de casa. Ele pode percorrer toda a sua propriedade, toda a sua lavoura com a arma. E tem também o corte de dinheiro do governo, seja através de propaganda oficial do governo federal, seja através de empresas públicas para as ONGs. Então, esses são os três fatores determinantes para se colocar isso aí adiante. E veja só, o INCRA foi essencial nessa questão toda. O INCRA é basicamente dizer o seguinte, muitas dessas titulações são de terras que eles já tinham mapeado, não tinha conflito entre vizinhos, estava feita a georreferência, estava tudo bonitinho, as pessoas com prova de testemunhar, o documental de que viviam ali há anos, etc. E o INCRA faltava só uma autorização superior, que só veio agora com o governo Bolsonaro e daí eles conseguiram fazer essas titulações todas. você pode somar o final do governo em FHC, os oito anos de Lula, seis anos de Dilma, dois anos de Temer. Não dá três anos e meio de Bolsonaro nessa parte de titulação. Então, o INCRA, como vocês podem ver, praticamente não invade mais terra. Hoje em dia, graças a essas medidas, está aí na tela. eu visitei alguns assentamentos aqui e o pessoal é Bolsonaro até a alma, viu? E é impressionante. Nos lugares que o titula Brasil, todo mundo viu o quanto foi explorado, né? Durante todos esses anos e viu, agora tem propriedade, pô. Bastava fazer. então, isso aí é fundamental. A segurança no campo pra mim é fundamental e o que a gente vê também, eu enxergo isso claramente, o sul da Bahia, o extremo sul da Bahia foi, deve ter sido um dos lugares que mais sofreu no Brasil com invasão de terra, sem terra, índio, tudo que você imaginar, né? Falso índio, que você usa índio, tudo que você imaginar. E lá, lá, as pessoas estão vivendo realmente prosperidade, estão prosperando, você vê claramente, as cidades crescendo, emprego, até faltando mão de obra em determinadas cidades, porque, simplesmente, as pessoas conseguem produzir sem o medo de ter ali, no momento da colheita, né? Ter destruição e arruaça, né? Então, você tem ideia, próximo a Teixeira de Freitas, no governo Dilma, a Aberação chegou a ter 16 mil hectares de área invadida de eucalipto. Então, inclusive, eles deixaram de dobrar a planta de eucalipto do extremo sul, que é a maior produtividade de eucalipto do mundo, eles deixaram de dobrar a planta na época por conta de invasão em terras. E hoje, resolvido, a região prosperando, inclusive, até abrindo para outros cultivos, como café, até cacau está chegando no extremo sul, pimenta do reino. Então, a gente está vendo realmente uma mudança drástica, gigantesca. na Bahia e no extremo sul, você está vendo esse coramento. É, o pessoal costuma dizer que o extremo sul e o oeste baiano, eles são mais bolsonaros, abaixo de barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, a gente vê claramente o que acontece, o oeste, o pessoal é bolsonaro, claro, mas o oeste não sofreu, como o extremo sul sofreu. Eu costumo dizer que quem sentiu o cheirinho, o gosto do enxofre, do PT, mais Bolsonaro, entendeu? Então, o pessoal até está mais aguerrido, assim, porque sentiu É tipo os venezuelanos cruzando a fronteira e entrando no Brasil, não tem venezuelano aqui no Brasil que seja... É lógico que o pessoal do oeste também dá valor, enxerga o que aconteceu em outros lugares, dá valor à liberdade, mas o extremo sul o pessoal sofreu na pele mesmo, inclusive com invasões de terra e o fazendeiro sendo achacado pelo líder político, o que o MST fazia? Invadia a fazenda e falava eu saio, o meu pessoal sai, se você me pagar X mil reais, 500 mil reais e muitas vezes o fazendeiro pagava, então isso era recorrente, um ciclo, uma máfia mesmo de invasões de terra e isso acabou. Hoje está realmente... Mas uma das pautas que eu acredito ter a maior capilaridade e que pega uma boa parte da Bahia, até porque o Estado que mais recebia o Bolsa Família é a questão do Auxílio Brasil. Vou botar o presidente Bolsonaro falando um pouquinho de Auxílio Brasil aí. Simone, durante a pandemia obrigaram o povo a ficar em casa. O povo começou a passar fome de verdade. E o que eu fiz? Criei o Auxílio Brasil, botei um ponto final no Bolsa Família que valia em média 190 reais e botei o Auxílio Brasil em 600 reais, três vezes mais. nós atendemos os mais pobres, sim. Hoje temos 21 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Desses 21 milhões, senhora senadora, 17 milhões são mulheres. É o nosso carinho, nossa atenção especial com as mulheres. Nós ajudamos os mais pobres com o Auxílio Brasil, 600 reais por mês e preferencialmente as mulheres. Você lembra, no governo do PT, o valor, além de três vezes menor, eram muito menos pessoas. Só que o PT, ele tinha um espaço orçamentário gigantesco para trabalhar. O Bolsonaro tem muito menos orçamento e ainda assim consegue fazer muito mais. Você acredita, Eleluia, que essa parte do Auxílio Brasil também é o auxílio emergencial, que foi, sim, um fruto, inicialmente, da pandemia, da necessidade dos governadores, como foi na Bahia, obrigando as pessoas a ficarem em casa, e depois vindo o governo federal para evitar o caos. Porque o medo que se tinha aqui no Brasil é que se tivessem saques generalizados, enfim, coisas desse tipo. Aí, na Bahia, qual foi o impacto, Aleluia, do Auxílio Brasil? Enorme. As pessoas estão vendo a importância do Auxílio Brasil, mas eu acho que é importante citar, Eduardo, que além do valor ser substancialmente maior do que era pago anteriormente, mudou a lógica, o raciocínio do Auxílio, o fato de ter, da pessoa continuar recebendo o auxílio por 24 meses, após, mesmo após estar entregada, é um incentivo para as pessoas continuarem ali no ciclo do mercado do trabalho. A lógica é completamente diferente do que era praticado no tempo do PT, que na verdade era uma forma de deixar a pessoa, primeiro, refém de cadastros, de renovações de cadastros, e deixava politicamente refém desse ciclo. É um raciocínio diferente. Chegar na época da eleição ia ameaçar, ó, vota em fulano, porque se votar em fulano, é um auxílio. Eu não sei se você lembra, chegaram a fazer até disparo em massa. Sim, tem uma válvula de escape agora, tem uma porta de saída para o programa, se a pessoa, antes, se a pessoa recebia, Eduardo, em média, no Bolsa Família, 190 reais, é uma média, tinha família que recebia 80, 90 reais, hoje, no mínimo, essa família, no mínimo, recebe 600 reais. Tem mulheres e mães que recebem 1.200 reais ou mais, dependendo aqui do caso. E antes, se você arrumasse um emprego, você perdia o auxílio Bolsa Família. O que o governo hoje faz? Ele te incentiva a procurar o emprego, você consegue o emprego e ainda ganha 200 reais a mais por 24 meses, por 2 anos, com a garantia de que, se você perder esse emprego, você volta automaticamente para o programa. Então, assim, é revolucionário o que o Ministério que o Paulo Guedes fez, esse auxílio nesse momento emergencial para socorrer essas famílias, tendo aí uma porta de saída. Então, você imagina, nesse momento, a titulação de terra, agora, aquele assentado, ele é dono da sua propriedade, ele tem agora, agora, para a esquerda, ele não serve mais, porque ele se tornou um pequeno burguês, ele vai ter a sua terra, ele pode pegar a sua escritura, pode ir no banco pegar um financiamento, ele vai ralar para caramba, porque ele está acostumado a trabalhar, ele vai prosperar, daqui a pouco, Eduardo, ele quer uma arma para proteger a sua terra, daqueles sem vergonhas ali que continuam dentro do movimento, tentando invadir alguma terra, então não serve mais para a revolução que eles tanto pregam. Aí vem o governo com o auxílio Brasil, 600 reais no mínimo, o presidente fala, a titulação de terra são milhares de títulos, mais de 90% são títulos para mulheres, ou seja, mais uma política pública voltada às mulheres, a maioria dos beneficiários do auxílio Brasil são mulheres também, então é mais uma fake news criada, que esse governo não olha para as mulheres, não olha para os mais pobres, não olha para o povo do campo, a gente com fatos, a gente mostra prova por A mais B que é uma tremenda de uma mentira, então isso sim é, abre aspas, revolucionário, porque o presidente leva a paz no campo, leva o alimento para essas pessoas mais pobres, mais carentes, que precisam, eu estava vindo para a casa agora da Assembleia, estava na Assembleia agora, estava ouvindo o ministro da Cidadania, o Bento, falando, todas as famílias que se inscreveram no Cade Único, todas recebem o Auxílio Brasil, a fila foi zerada, zerada, ou seja, todas as famílias que se inscreveram no Cade Único estão recebendo, no mínimo no Brasil, 600 reais de Auxílio Brasil. E agora, vamos colocar o vídeo que é um dos vídeos mais impactantes, porque ele trata justamente do cerne dessa questão, como é que tudo isso daí começou, que foram nos tempos de pandemia, dá uma olhadinha aqui. A partir de hoje está proibida a venda de produtos considerados não essenciais nos supermercados do Rio Grande do Sul. Você falava também da questão das prateleiras. Nesse supermercado, isso aí é Rio Grande do Sul, eu conversei com o gerente e com as pessoas, muitas prateleiras estão cobertas com bandas plásticas. Eu vi itens como xícaras, pratos, eletrodomésticas, cadeira de praia, garrafa térmica, ou seja, produtos considerados não essenciais. Vai bater em mim? Não, ninguém vai bater não. Ei, não empurre não. Não estou empurrando não. Não empurre, você está na minha forma. Faz, cara. Você está alterado, você está alterado. Ah, você está alterado, eu não estou fazendo, eu estou com o cliente. Eu não tinha nada, eu pago imposto de tudo, rapaz. Ora, rapaz, pago imposto de tudo. Você está com a sua identidade aí? Eu não tenho... Não, você vai acompanhar lá. Não, você vai queimar. Você vai queimar. Calma, filma, filma. Vai machucar o cara. É, rapaz. Dá espaço, cara. Rapaz, você vai machucar o cara, né? Dá espaço. Rapaz, Jesus! Ela está passando mal. É Cris Epilep, isso aí. Ela vai vir aqui, aqui, Barbosa. E faz mentir, você fica ver a coisa. Oi, oi. Segura ela. Não pega ela, cara. Copão. Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista. não resiste, senão a senhora vai começar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senão a senhora vai começar. Não é o pescoço! As cenas assim são de embrulhar o estômago, né? Uma mulher sozinha numa praia, uma mulher sozinha surfando, um outro sozinho trabalhando ali, com máscara, enfim. Gil, o que que, enquanto deputado estadual, você conseguiu fazer nesse período de pandemia que você pode destacar? Eduardo, inclusive, não passou aí no vídeo, mas nós vimos padres fazendo missas online e fiscais, aleluia, indo na igreja acabar, finalizar a missa que estava sendo transmitida online. Nós vimos pastores em culto sendo perseguidos. Aqui em São Paulo, tem uma cena bizarra, que são os fiscais ali soldando porta de estabelecimento. Assim, é assustador o que aconteceu. Eu acredito que as próximas gerações, daqui a 50, 100 anos, vão olhar para esse período aqui e assim, vão ficar, não vão acreditar no que esses prefeitos, esses governadores fizeram. Aqui em São Paulo, Eduardo, entre tantas ações que nós colocamos, pedido de impeachment contra o João Dória, ações do Tribunal de Justiça, justamente para garantir essas pessoas de trabalharem, a questão também da opção por tomar aquela substância experimental ou não, o meu projeto, o meu primeiro projeto de lei aprovado em São Paulo, ele versa sobre a essencialidade da atividade religiosa. Para você ter ideia, aleluia, as igrejas aqui, católicas e evangélicas, chegam muitas vezes na periferia onde o Estado não chega. Então, a assistência material nesse período de crise, nesse período de pandemia, onde muitos perderam o emprego, foi parada, foi cerceada. e o atendimento espiritual também. Os cristãos não puderam ir às suas igrejas cultuar, adorar o seu Deus, tanto os católicos nas missas, os evangélicos nos seus cultos e conseguir, mesmo, Eduardo, não tendo partido, eu fui expulso do PSL quando o presidente saiu do PSL, quando teve toda aquela celeuma ali com vocês em Brasília, o Bozela, a Joyce, a galerinha ali resolveram me expulsar porque era um bolsonarista que dava, que acabava travando eles ali os negócios dele ali na Assembleia junto com o governador e mesmo sem partido nós aprovamos a lei que tornou essencial a atividade religiosa em São Paulo. O que o governador fez? O governador João Dória vetou esse projeto e eu sem partido, imagina, eu não tinha capacidade teoricamente ali de articulação. Pois bem, consegui junto com a bancada evangélica articular no parlamento ali e conseguimos por unanimidade aprovar o projeto e depois nós derrubamos o veto do governador João Dória. Mais difícil, aleluia, do que aprovar esse projeto de lei foi derrubar o veto do governador eu sem partido nenhum, sem poder de barganha nenhum. A calça apertada atrapalhou, cara? Até isso e a Assembleia de São Paulo pela primeira vez nessa legislatura, nesse mandato derrubou um veto do governador, um veto tão importante e nós tornamos a atividade religiosa aqui essencial em São Paulo. Então, tem um baita de um orgulho desse trabalho, né? Fiz esse trabalho de formiguinha no convencimento um a um ali no corpo a corpo dos deputados e nós conseguimos. Então, hoje é a atividade religiosa. Vocês viram aí no Rio Grande do Sul, só podia comprar produto no mercado se o produto fosse considerado pelo governador, o milk, né? É essencial, ou seja, tinha prateleira... O pessoal do Rio Grande do Sul tomou uma bronca desgramada, sabe por quê? Porque ele não considerou a garrafa térmica como essencial. Só que lá no Rio Grande do Sul, todo mundo toma chimarrão. Para eles, é essencial chimarrão. O cara não tem chimarrão, o cara fica virado no mau humor. Então, o cara quebrou a sua garrafa térmica, filho, espera uns meses aí, espera passar a pandemia para você ter a sua garrafa térmica. Então, assim, é um negócio que não consegue entender como que um cara que não conhece a minha realidade, não conhece a minha esposa, não conhece a minha filha, está dizendo o que eu posso comprar no mercado ou não. Isso, assim, é o fim da picada, sabe? Além de um negócio totalmente fora de qualquer moralidade, é inconstitucional. Então, olha, é difícil até comentar isso daí. Deixa eu virar essa parte. Aqui chegaram também, viu, Gil, a proibir a extremunção para os católicos, né? Sim. E eu também, eu dei entrada na época, no projeto, garantindo, o que não deveria nem acontecer, porque está na Constituição. Eu também dei entrada no projeto garantindo a extremunção. Nós também. Eduardo, para os católicos, a extremunção é o último sacramento ali antes da pessoa partir ali para a vida eterna, né? os padres, sacerdotes e pastores estavam proibidos de adentrarem os hospitais para dar a extremunção nos morinhos doentes ali. E não só a extremunção, aleluia, para dar a unção dos enfermos, né? Tem os religiosos, os católicos, que, porventura, não estão tão mal assim, mas nós temos esse sacramento na igreja. Nós entramos com um projeto também. Eu acionei, Eduardo, vários hospitais aqui e, graças a Deus, nós conseguimos a liberação de vários sacerdotes, de vários pastores para adentrarem, não só as UTIs, mas as enfermarias também. Foi um baita gol aqui também do mandato. Nós não demos essa ampla divulgação por quê? Porque aí ela viu o governador e ia barrar novamente esses sacerdotes aí, padres e pastores nesse momento tão difícil. E lembra que também aos amigos que nos assistem, além de todos esses crimes aqui que vocês já falaram, imagina só nesse momento de desespero, os paulistas brasileiros que morreram, acabaram morrendo, não tiveram um sepultamento digno. Não puderam ter um sepultamento digno. Tudo às pressas, correndo, caixão lacrado, você não podia nivelar o seu ente querido. Então, eu sempre digo aqui, nós aqui vamos tentar julgar na lei dos homens, nós vamos julgar na lei dos homens. Essas criaturas aí, esses ditadores. Mas a lei divina, ela é implacável. Dessa, eles não escapam. Com certeza. Gil, aleluia, a gente está chegando aqui a 47 minutos de live, certamente vai completar, vai chegar perto aqui de uma hora. Eu vou colocar aqui para as considerações finais de vocês, eu sempre passo um vídeo do presidente Bolsonaro, que é a conclusão dele no debate da Band, naquele primeiro debate. Acho que o presidente ali tinha dois minutos para dar o seu recado principal e foi isso daqui que o presidente falou. Vamos dar uma olhada porque é interessante e depois eu abro aqui já para o Aleluia começar as suas considerações finais. Eu tenho agora dois minutos para as suas considerações finais. Deus, Ih, calma aí que foi, subiu errado, é isso aqui. Eu tenho agora dois minutos para as suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. e o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrô, lá em Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também o presidente da Colômbia. Sentida dele, liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa colômbia? O nosso presado do presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristão, prende padre, expulsa freiras. Uma pressão de percepção religiosa tem tamanho. E quando ele é conversado sobre isso, ele diz não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar internacional socialista é a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa paz. Aleluia, para finalizar, o que está em jogo nessas eleições? Eu costumo dizer, Eduardo Gil, que a história é definida por, às vezes, poucas pessoas, heróis, em momentos cruciais. E a gente falou aqui, são quatro dias, são quatro dias cruciais para o Brasil. Os caminhos estão muito bem definidos, um caminho sombrio, inclusive, com muito mais, talvez, sangue, gosto de sangue, vontade de vingança, de voltar a invasões de terra, e, inclusive, quem sabe, até, possivelmente, perseguição aos cristãos, que eu acredito muito. Então, e de outro caminho, a gente tem o caminho, realmente, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que não tem para onde correr, é um símbolo só, é um símbolo da nossa fé, da nossa liberdade, da nossa tranquilidade, não passar a mão na cabeça de bandido, e as coisas estão muito bem definidas, e a gente precisa também eleger uma bancada forte, tanto em assembleias legislativas, como no Congresso Nacional e no Senado. Então, é essencial esse momento, é essencial para o Brasil, é essencial conservarmos as nossas conquistas, né, e agora é hora de realmente espalhar o verdadeiro Brasil, as verdadeiras ideias brasileiras, os brasileiros, e não ter moderação. tudo que eles querem é que sejamos moderados, tenhamos vergonha de defender o certo, o correto, e aí eu repito a frase do Olavo, né, moderação na defesa da verdade é serviço para a sua vida. e exatamente moderação na defesa da verdade foi o que levou o Chile a não a eleger um pessoalista lá, né, a França também continuar no mesmo caminho, incerto e politicamente correto e globalista, que levou também a Colômbia a eleger um um ex-traficante de drogas ex e atual, né, então é hora de não ter moderação, de realmente incentivar as pessoas a irem para as ruas, pedirem votos e realmente defenderem o verdadeiro Brasil. Aí eu queria aqui, vou pedir votos, viu, ia pedir votos primeiro para o deputado Eduardo Bolsonaro 22-22 todos que estiverem me seguindo, que forem da Bahia paulista, baiano ou qualquer coisa. Pode ter certeza que aqui tem muito nordestino, a começar pelo Gil que é de Pernambuco. Teve um dia que eu pedi o voto para você em Canudos aqui no interior da Bahia e a pessoa falou, não, estou pensando em votar porque aquele papo lá, não, vota aí, vota no 22-22 aí, pedi o voto aqui. Então, peço voto para o Eduardo Bolsonaro, 22-22, amigo do bem, pessoa, família, conhece o Brasil real, defende o verdadeiro Brasil e peço voto também para o Gil, das antigas aí, o 22-120, não esqueça não, aí vou pedir voto para mim também, considerem meu nome aí na Bahia, 22-55, não esqueçam, 22-55, de manhã, de tarde, de noite, repetindo. O Gil tem essa carinha aí, mas ele só tem trinta e quantos anos, Gil? Trinta e seis anos, sou oito menos. A minha estrada já é de terra, pessoal já vai mais de 40. O Gil, o Gil, é tipo, como é que é o curioso caso lá do... Benjamin Banto. Benjamin Banto. Pô, o cara está com a taxa, chegaram aos 36 anos de idade, o cara está com um cara de 50, cara. Eu estou com um cadáver já, eu estou com um cadáver. Mas, ô Gil, falando sério agora, indo aqui para as suas considerações finais, uma pessoa escreveu ali e eu concordo com ela, por que que nunca foi tão fácil escolher? Por que que está fácil escolher na sua opinião? Eduardo, nós temos ali, ouvindo o presidente aqui, é de emocionar, eu já vi esse vídeo umas dez vezes e ouvi mais uma vez, é de arrepiar e de emocionar. Nós temos hoje um herói, um herói nacional disputando uma eleição, se colocando na disposição do povo brasileiro e do outro lado nós temos um ladrão, um bandido, um covarde que prega a morte, prega a destruição, que defende, entre outros crimes, o crime de aborto. Então, é a escolha entre um herói nacional, um capitão do exército que prestou o serviço é relevante, essa nação se colocou aí à disposição contra tudo e todos e chegou à presidência da república, depois de passar por vereador, depois de passar por deputado federal, depois de chegar à presidência da república, sofreu um atentado a sua vida e nós estávamos lá naquele dia na UTI em Juiz de Fora e é uma lembrança muito viva ali do seu pai lutando pela vida e graças a Deus, Deus o quis aqui e Deus o elegeu também junto a essa confiança que a população brasileira teve e hoje ele se coloca novamente à disposição desse povo e nós não podemos abrir mão disso, o Brasil não pode perder essa oportunidade, São Paulo não pode perder o Tarcísio, o astronauta, não pode perder você aqui nos representando, eu peço o voto sim ao Aleluia na Bahia 2255, a você, meu deputado federal 2222, eu costumo dizer que lealdade e gratidão não prescrevem, eu dou meu testemunho aqui do seu trabalho no estado de São Paulo, tudo que você fez pelo estado, mas expressão particularmente aqui na minha vida, eu falo ali nas nossas panfletais, abordo ali as senhoras e digo, para eu equiparar, para eu empatar o que o Eduardo, que o pai dele fez na minha vida e na vida da minha família é dando a minha vida por um deles e não é exagero, então eu peço o voto sim, eu vou para a rua sim, eu milito sim pelo teu mandato, a deputado federal 2222, por tudo que você abriu mão para estar aqui com a gente, hoje, longe da tua filha, da tua esposa, de tudo ali que você gosta, abriu mão por uma coisa muito maior, o presidente também, então assim, é uma honra e orgulho ter a tua confiança de estar lado a lado aqui pedindo voto, nos colocando humildemente à disposição do povo de São Paulo, então o teu número é 2222 para a reeleição a deputado federal na Bahia, nosso amigo, aleluia, nos levou lá para o Escola Sem Partido, lá te jogaram o ovo, lembra? Você levou ali como um gato e tal, na primeira vez eu fui a Salvador, ou seja, uma parceria das antigas e colocar humildemente meu nome à disposição mais uma vez do povo de São Paulo, eu fui eleito em 2018, graças ao teu trabalho, fui eleito com 214 mil e 37 votos e coloco humildemente novamente o meu nome à disposição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora não mais, como um deputado de oposição ao PSDB, que vai eliminar o PSDB e o PT aqui, nós vamos colocar Tarcísio Gomes de Peitas, que é o candidato do Bolsonaro aqui para São Paulo, o número dele é 10, e o meu número, Gil Diniz, 22 120. É isso aí, pessoal. Gil, muito obrigado, aleluia, muito obrigado, certamente na Bahia quem for votar no 22 55 para deputado federal estará muito bem representado, aleluia, considero que é uma daquelas pessoas de alto nível intelectual, falei aqui que ele sabe de história, mas ele sabe de muito mais coisa, já estive com ele ali em Juazeiro, Lém, Barreira, Salvador, não deu, aleluia, peço desculpa por uma agenda própria minha, não deu para a gente ir lá no Sul, para os lados ali de Teixeira de Freitas ou até Porto Seguro, mas não foi por falta de vontade, não, é que eu estava tentando também percorrer outros estados para apoiar outros candidatos, tem o Pedrinho no Rio Grande do Sul, a Júlia Zamato em Santa Catarina, o Polon no Mato Grosso do Sul, outras pessoas aí por outros estados, eu inclusive estou essa semana, há mais de 10 últimos dias da eleição, todas as noites eu tenho parado para fazer essa live aqui com vocês, para apresentar para os meus seguidores, pedir para seguir nas redes sociais, então certamente as pessoas que estão aqui nesse momento comigo não são pessoas que eu estou fazendo sala ou que eu estou fazendo um favorzinho não, são as pessoas que certamente eu votaria se eu estivesse nesses estados, tem pessoas boas aqui para deputado federal em São Paulo? Tem, tem para deputado estadual? Tem, mas o meu voto aqui em São Paulo vai ser para o Gil Diniz, número 22120, pessoa da minha confiança, já é deputado estadual, está fazendo excelente trabalho na Assembleia Legislativa, e se Deus quiser, vai continuar sendo aí o parceiro, não só meu, mas também do presidente Bolsonaro. Então, aleluia, Gil, um abraço para vocês, muito obrigado por essa live, e pessoal, segue a gente nas redes sociais aí, fique com Deus. Valeu, valeu Eduardo, para a ilusão, foi muito bom, manda um beijo aí para a Ilui, para a gente. Pode deixar. Pessoal, muito obrigado para vocês aqui que nos seguiram até este momento, já são mais de 10 horas da noite, muita gente reclamando dessa live aqui, pelo que eu percebi, dei uma zapeada no meu celular, ela não foi transmitida pelo YouTube, que é a maior audiência dessas lives, que aqui no programa que eu utilizo, ela faz simultaneamente no Twitter, no Facebook, e no YouTube. Infelizmente, o YouTube caiu, não sei os motivos, muita gente aqui falando que outros conservadores, pessoas de direita que estavam fazendo live também não conseguiram, então, não sei o que aconteceu, se foi um problema técnico, mas, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Assim que tiver a possibilidade, eu vou subir essa live no YouTube, e, desde já, falando da minha agenda, amanhã, meio dia, eu vou estar em Guarulhos com o nosso candidato a governador, o futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E, o nosso compromisso lá com relação ao livro, a tarde de autógrafos, eu tive que jogar um pouquinho para depois, então, vai começar às quatro horas da tarde, beleza? Aqui está a livraria Drummond em São Paulo, endereço lá na Avenida Paulista 273, na Consolação, e eu sempre deixo para vocês aqui também uma fotinha do nosso livro, que eu fiz em coautoria com Matheus Colombo, chama-se Jair Bolsonaro, O Fenômeno Ignorado, deixa eu tirar daqui, está aí, e, pessoal, a dica que eu dou para vocês é que eu acho que ainda está com desconto na minha livraria, tá? Então, não vai na Amazon, não, vai lá na livraria eduardobolsonar.com.br e adquira o seu, eu tenho aqui embaixo, sempre mostro, sempre faço questão de mostrar para vocês, porque, quando a gente faz é com carinho, trezentas e poucas páginas aqui de Jair Bolsonaro, a história de vida pregressa dele no Exército, elegendo-se vereador, deputado federal, depois, na segunda parte do livro, a gente tem os fatores pré-2018 e a eleição de 2018, e na terceira e última parte, na parte, um sobrevoo sobre esses quatro primeiros anos de governo Bolsonaro, tá? Quase quatro, porque o livro já está rodando, não chegou nos quatro ainda, mas, três anos e meio, vamos assim dizer. O livro, ele tem algumas imagens, ele tem algumas imagens inéditas, outras que vocês provavelmente já conhecem, e o que eu acho mais legal é que, em várias oportunidades, você tem isso aqui, o QR Code, se você colocar o seu celular, você vai conseguir ver um vídeo, ou um artigo de imprensa, ou um post do Facebook, então, é um livro vivo, para você não só ler, mas também assistir com o seu celular, beleza? Está com 18% de desconto, acho que ainda está valendo lá na minha livraria, mas corre, porque eu não sei até que tempo que vai ter esse desconto, eu acho que amanhã, como é tarde de autógrafos em São Paulo, deve acabar esse desconto, então, corre lá, livrariaeduardobolsonaro.com.br, se você for de São Paulo ou aqui da região, a gente vai estar juntinho, cadê, cadê, cadê? Lá na Vila da Paulista, na Livraria Drummond, fazendo uma tarde de autógrafos, eu com o Matheus Colón. Então, bater uma foto, assinar o livro, enfim, a gente vai estar ali para fazer isso. E à noite, lembrando para vocês que é o último debate presidencial, que é o debate da Globo, a gente lembra que o Haddad falou que quem foge do debate é bundão. Então, o bundão da semana foi o Lula que fugiu do debate semana passada. Beleza? Pessoal, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até amanhã, porque depois do debate, eu vou abrir mais uma live aqui, junto com a minha amiga Júlia Zanatta e o Marcos Polon. Para quem gosta de arma, então, vai ser assunto que não acaba mais, né? O STF em cima dessas questões de armas. Muitas medidas totalmente inócuas, sem qualquer tipo de efetividade, mas sempre atiçando o pessoal para ver se alguém morde a corda e dar para eles a narrativa de que somos agressivos. Nós não somos agressivos, a gente está sobrevivendo a mais do que três anos de governo Bolsonaro. A gente sobreviveu a 14, 15 anos de PT. Então, a gente vai tirar de letra isso, se Deus quiser, Bolsonaro reeleito, vai vir aí os quatro anos, como há muito não vimos aqui no Brasil. Sem pandemia e sem corrupção, o Brasil vai voar. Um abraço a todos vocês.